Chegou a hora do filho trabalhar, defumar sua coroa, bater a cabeça no congá, peço licença babá, licença pro babá lá. Olá pessoal do Pará Secu Banda, Casa de Pai Freixa Certeira e Mãe de Aceara, Tereiro Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz, Benção Marinha! Meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Mê Fundamental, 669! Peço licença babá, licença pro babá lá, ô xó lá, mepá babá, caô, cabecilho e paixão, defuma coroa, ô ê, defuma, 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 tô, oxó seu rei das matas, saravá, boquearô, defuma coroa, ô ê. Sejam bem-vindos ao Me Fundamental, 669, figura carimbada aqui no canal já. Diz aí, quem é você? Olá pessoal do Pará Secu Banda, Casa de Pai Freixa Certeira e Mãe de Aceara, Tereiro Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, Minha mãe, minha raiz, Benção Marinha! Eu sou o Renato Cheleã, do canal de Mãe de Umbanda, que vai estar aqui embaixo na descrição. Passa lá, se inscreve, curte, comenta, compartilha, vamos fazer o canal crescer. Estamos aqui, eu e ele, o primeiro milhão de inscritos no canal, vambora! Nossa, vai demorar, vai chegar lá. A pergunta é alta. Bom, vamos falar, profanação ao sagrado. O meu irmão pediu para que eu discorresse sobre esse assunto. Profanação ao sagrado, e existe um leque muito grande quando a gente fala de profanação ao sagrado. Primeiro nós temos que entender o que é sagrado, e o que é sagrado para mim talvez não seja para você. Concordo também. Entendeu? Então temos que abrir o leque e ao mesmo tempo entender que o que é sagrado para mim não é sagrado para você. No entanto, eu vejo da seguinte forma. Eu, enquanto Paulo, Ludogelo, religioso, não youtuber, não sacerdote, não médium urbano, religioso, apenas religioso, independente de qual seja a religião, se ela é sagrada para você, eu tenho que respeitar. Então, eu não posso profanar o que é sagrado para você, para ela, para ele, para ele. Eu tenho que respeitar o que você chama de sagrado. Agora, no entanto, nós temos umbandistas, vamos falar do que é nosso, porque o que é de fora já tem bastante profanando a gente. Não é isso? Exatamente. O que é de fora já tem bastante. No entanto, nós temos diversos umbandistas que profanam o nosso sagrado. Vamos lá, mais é? Bora. Exposição de vídeos com médiums incorporados. Eu acho que tanto o momento do médium... Com exceção a festas públicas. Sim. Giras fechadas, giras públicas, mas o trabalho em si, o momento da manifestação e o que é incorporado, para quê? É em giras. É em giras. Estou falando de festas públicas. É em giras. É em giras. Estou falando de festas públicas, é outra história. Mas ali, alguém está colocando o fundamento dele, está atuando. Para quê? Dando passo, descarrego, fazendo coroação, fazendo amaci, fazendo o que for. É para mim, é profanação ao sagrado. Você quer aprender a fazer um amaci? Quer aprender a fazer alguma coisa? Entra no terreiro. Simples assim. Acabou. É assim, vamos restringir o nosso mundo. Porque se eu paro do princípio que eu, como umbandista e como religioso, eu tenho que respeitar as diferenças, eu não vou nem falar das outras religiões que, naturalmente, eu preciso respeitar. Então, a Bíblia católica, eu posso não concordar, mas eu respeito o fundamento, o vinho, a hóstia, a vaca sagrada, para os indianos, e assim, tantas quantas outras religiões. Então, perfeito. Partindo, não precisa que a gente respeite o outro. Vamos falar aqui dentro de casa. Nós, umbandistas. A primeira coisa que a gente desrespeita, a verdade do outro. Verdade. Um umbandista adora desrespeitar a verdade do outro. Um exemplo clássico agora, no momento que a gente está vivendo. Algum é azul ou vermelho? Ah, não, não pode ser azul, porque azul não é verde. É. Existe terreno de umbandista que dá verde para algum. E você sabe por que que dá verde para algum? Procura fundamentar. Não seria um algum rompimato, um algum das marcas de Oxóssia, da irradiação de Oxóssia? Mas se algum é algum, não é Oxóssia. É algum protegendo os campos de Oxóssia. Ele vai pegar vermelho e azul, sim, porque é a cor da essência dele. É. Mas ele pode aceitar o verde, porque ele atua nas matas de Oxóssia. E pense o seguinte, aí vocês começam, vocês criam uma rusga, um ruído, onde não existe. Meu irmão, o mais importante se a vela é azul, verde, rosa, preta, branca, é a intenção que você está colocando naquela vela. Ah, eu preciso de uma ajuda urgente, quero acender uma vela para alguma, só tenho vela rosa. Ah, então não acende. O importante é a chama da vela. Assiste esse vídeo aqui da manhinha. A minha mãe fundamentou isso. Até porque, se a gente for falar em fundamento, olha só que interessante. Xangô, eu estou falando de marrom, eu estou falando de amarelo. Na casa, na tenda Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz, Xangô é roxo. Roxo. Tem Xangô vermelho, Xangô no Canoblé, Xangô vermelho. Vermelho e branco. Vermelho e branco. Então, quem está certo e quem está errado? Tem uma qualidade de Xangô no Canoblé que só pega branco. E por aí vai. Tem qualidade de Inhaçã, se for falar de qualidade, que é o rosa. Que pega coral, que pega vermelho. Então, assim, se eu for entrar nesse mérito, mais importante do que isso, para de esclopar com a formiga enquanto está passando um elefante na tua cara. Respeita a verdade do outro. Se você quer, esses dias eu falei para o meu irmão Paulo, o seguinte, ele começou a querer criticar um fundamento. Eu nem me recordo o que foi agora. E aí eu falei assim, eu falei, então se for pela tua explicação, pela tua lógica, eu falei para ele, eu não posso nem considerar que tem orixá na Umbanda. Porque pelo que você está me falando, eu não posso considerar. Ele não pode. Eu falei, então deixa eu entender. O que você faz na sua casa é fundamento e pode. O que você não faz na sua casa não é fundamento e não pode. Sabe, então enxerga um pouquinho mais do que um pau na tua frente. As pessoas têm esse problema. Somente a verdade delas é absoluta. Só o que eu faço está certo. É absoluto isso. Isso, infelizmente, acaba prejudicando a gente mesmo. A gente já está preocupado com tantas outras coisas. E a gente fica aqui no miolinho, batendo, apanhando, e falando, e questionando. Chega a doer isso. Bom, outra coisa que eu gosto de falar, profanação sagrada. Um bandista fazendo piada dos próprios guias espirituais ou do próprio meio bandista. Ah. Um bandista fazendo piada. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu achei horrível, horrível, na época da gestão do prefeito Haddad, que ele estava criando as ciclovias. Colocaram uma foto, acho que deixou o Tranca Ruas Haddad, deixou o Tranca Haddad. Ah, é. Cara, eu vi isso, não sei se você lembra dessa imagem. Não, não, não. A imagem que ocorreu, Tranca Ruas Haddad ou Tranca Haddad, alguma coisa assim. Eu achei desnecessário, achei uma falta de respeito ao senhor prefeito da época. Eu achei uma falta de respeito à entidade de Tranca Ruas também. Tanto uma falta de respeito para um, para o outro. Sim. Não que o Exu seja ruim, ou que o prefeito era ruim, não é isso. É um bandista fazendo piada com uma situação séria e colocando o nome de uma entidade. Isso, para mim, é profanação ao sagrado. Não, sem dúvida nenhuma. Eu vou pensar, e aí a gente pode falar do Pai de Santo de Poste, né, também. Sim, Oxum, traga o seu amor em... Sou de Oxum, traga o seu amor em cinco dias. Pergunta se ele tem amor na vida dele, se ele tem amor à família dele. Primeira coisa. É. Pergunta se ele tem amor ao orixá dele, para expor o orixá daquela forma. Porque se ele está expor o orixá daquela forma, ele não tem amor nenhum. Profanação ao sagrado. Dá mais um erro. Toda vez que eu vejo esses cartazes, na hora o IRM, que é o Instituto Renato de Marmontagem, já liga a antena. Como é que é? IRM. IRM. Então, vamos botar o IRM. Não. IPM. 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 Instituto Paulo de Marmontagem. Na hora ele já liga a anteninha e fala, ó, ali é marmontagem, não caia nessa. Mais uma profanação. Não sei. Deixa eu pensar aqui. Fala mais uma aí. Falo. Não estou querendo desmerecer a casa de ninguém. Se você faz assim na sua casa, pense, comece a refletir. O impacto visual. O impacto visual. O visual da sua religião é o seu cartão de visita. O impacto visual. Um assistente que vai pela primeira vez na sua casa, vê lá o seu médium incorporando de camiseta ou de bermuda. O que é isso aqui? É uma festa? Ah, mas está calor. Senhor, e daí? E daí? Isso, para mim, é profanação ao sagrado. Incorporação tem que ser com uniforme. Não importa o seu uniforme, mas não pode ser de camiseta e não pode ser de bermuda. Quantas vezes, aqui, nesse espaço, nesse solo sagrado, a gente não fez gírias aqui, literalmente a gente soa em pica. É, verdade. O macacão que é de brinça dá para torcer. E assim, e nada troca o nosso uniforme. A gente leva adiante o uniforme. Sempre. Isso, para mim, é uma profanação ao sagrado. Fundamenta isso. Utilize o uniforme. Carregue com orgulho esse uniforme. Carregue com orgulho aquilo que você aprende na Umbanda. Quanto menos a gente brigar aqui dentro e mais a gente criar uma unidade. Ninguém está pedindo para fazer todo mundo igual. Até porque, se fosse para criar uma unidade, quem está certo e quem está errado. Qual seria a verdade que seria a seguida? Não dá. Se uma religião que tem o livro base, que a Bíblia tem diversos segmentos, os marianos, os franciscanos e assim por diante, como é que nós, que não temos o livro base, teremos uma mesma ritualística igual? Então, nós não temos um livro base porque nós não somos uma religião horizontal. Quer dizer, nós não somos uma religião vertical. Que segue aquele ícone que está lá em cima e tem que todo mundo seguir subindo. A nossa religião é horizontal. Ela cresce de forma horizontal. E existe um porquê disso. Todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém. Ponto final. É horizontal. Todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém. O branco também, une em forma de um igual, ele te deixa igual também. Isso é importante. É importante. Aí eu vou arrumar uma briga agora. Senhoras, mulheres, amo todas vocês, com todo respeito, com todo carinho. Mas me perdoem, mas me perdoem o que eu vou dizer agora. Uma vez eu ouvi de uma pessoa falando assim, na minha casa pode-se usar calcinha e sutiã cor de pele. Porque é cor de pele? Pode. Não é branco. Aí eu pergunto. É cor de pele. Não é isso? Não é isso? Aí a mulher negra pode usar uma calcinha preta e sutiã preta? É. É cor de pele. Como é que faz isso aí, né? É cor de pele. Então, gente, vamos aderir o branco, calcinha e sutiã branco. Branco. Homes, cuecas brancas. Sim. Cuecas brancas. Deixe o seu uniforme bonitinho. Isso é uma profanação também, a uniforme. Profanação sagrada. Entenda? Uma irmã me falou isso. Não, uma calcinha, sutiã bege pode. É cor de pele. E a mulher negra? É cor de pele. Uma outra coisa que eu achei importantíssimo falar. Para você, consulente, tá? Porque o consulente também é um bandista. Então, para você, quando você vai, lembre-se que você está indo para um solo sagrado. Tá, então, outro dia, falaram da uniforme das mulheres, aí apareceu um grupo feminista falando, e os homens? Então, para não gerar discussão nesse sentido, homens e mulheres, vistam-se... Adequadamente. Adequadamente. Uma calça, um tênis, uma camiseta larga, afogada. Caboclo das Sete Encruzilhadas, o fundador da nossa religião, ele falou, o perigo do médium homem é a consulente mulher. E o perigo da médium mulher é o consulente homem. Então, sejamos o exemplo que a gente pensa em dar. Sejamos aquilo que eu espero receber de volta. Então, quando você vier para um templo de Umbanda, venha vestindo adequadamente. Ah, mas faz calor, porque defuma, porque tem charuco. Irmão, se você está fazendo calor, você não imagina nós aqui dentro, a gente não está reclamando. Verdade. Verdade. Bom, profanação é um sagrado. Nós temos diversos tipos de profanação, né? Um outro tipo de profanação que eu vejo também, na minha casa isso não ocorre, acredito que na casa do Renato também não, na casa de manhã com certeza não ocorre, é a bebida alcoólica correr solta nos atabaques. Mas imagina. Isso eu acho uma profanação ao sagrado. Na nossa doutrina é profanação ao sagrado. Porque você está alimentando o desejo do homem e não o desejo da religião. Concordo. Vamos mais além, tem terreiros ainda que o pessoal chega lá na assistência, um cara e fala, ah, eu sou o GAN e tal, já põe um cara para tocar de qualquer jeito. Para mim é profanação ao sagrado, você não sabe de onde o cara veio. Uma vez no nosso terreiro, nós chegou um senhor lá, com todo respeito, ah, porque eu sou o que, eu sou fulano e tal, porque eu sou o GAN. Posso tocar? Acabou que eu falo não. Aqui em casa também. Não. A resposta é não. Não vai tocar. Aqui em casa também aparece alguém, não, eu sou o GAN também, seja bem-vindo. É, posso tocar ou não? Não. Pronto. É profanação, Jesus. A atabaque é consagrada. Meu Deus do céu. Não é difícil de entender. Basta você pensar assim, você é músico, você vai chegar na igreja evangélica ou na igreja católica, vai entrar na banda para tocar? Não, você vai falar assim, ah, eu fui coroinha anos atrás, eu vou subir aí, eu vou pegar aqui, ah, eu acho, eu vou distribuir. Pelo amor de Deus. Não dá. Então, gente, existem diversos tipos de profanação, se você tiver mais uma profanação, coloca aqui, profanações ao sagrado nosso nos contra. Galera, a gratidão é eterna, se inscreva no canal, se você não está inscrito, compartilha, deixa o seu like ou deixa o seu dislike, deixa o seu dislike para o Renato ou deixa para mim. Deixa o seu like para o Renato ou deixa para mim, tanto faz, mas deixa o like ou o dislike. É isso, acha, saia da inércia, anda, só isso, só isso. Só isso. É isso? Devanejo, mano, família, beijo no coração de vocês. Fabiana, gratidão por você cutucar o pai lá, para ele ter vindo gravar comigo. Agora, ele vai mandar vocês me cutucar para eu ir lá e antes que isso aconteça. Me ajudem agora. Me ajudem nesse momento. Renato, valeu, irmão, te amo. Valeu mesmo, brigadão. Gravamos o Meio Amei e uma série de vídeos aí para a galera. Aí depois nós vamos nos encontrar em breve novamente para gravar um assédio com Deus a Deus. Ótimo, fechadinho. Pessoal, minha gratidão, meu axé, meu saravá e um beijo no coração de cada um de vocês.